Gente, olha esse cataceto, um fimbriato Que coisa mais linda Gente, não tem nem seis meses que eu coloquei ele num troquinho de café Ama, cataceto ama tronquinho de café Olha que beleza Olha aqui esse outro, gente, aqui eu coloquei duas mudinhas Olha que beleza Olha que linda Eu fico na esperança que saia alguma flor feminina Olha aqui, olha o enralizamento Acho que não só cataceto Orquídea de modo geral gosta muito de café, madeira de café Tem esse aqui também, tá muito bonito Aqui, mais um também, que eu vou tirar aqui Também no tronquinho de café Olha que lindeza Show, né, gente? Tá lindo esse daqui Olha o tanto que enraiza bem, gente Isso aqui não tem... Olha pra vocês verem que faz tão pouco tempo que eu pus Que olha o barbante Tá intacto ainda, né, o barbante que eu marrei Ele foi encontrado lá na roça Num pé de café Num broto de café, né, que já tava seco Que ia ser cortado Já veio nesse tronco aí Só que como ele tava muito grande saindo pelos lados Eu retirei um pouco das mudas E deixei esse aqui Aí a pessoa pode falar assim Ah, mas você tá tirando a orquídea da natureza Não, não tava na natureza Tava no meio de uma lavoura de café Que seria cortada Olha só Aí eu tirei as mudas em excesso E coloquei essa daí pra ficar aí As mudinhas em excesso que eu tirei Foram essas daqui, ó Tava tudo junto ali naquele tronco Eu vou tá repassando elas provavelmente amanhã Pra outro tronquinho de café E depois eu mostro pra vocês Gente, uma das coisas que eu amo fazer E que eu vejo resultado aqui pela cidade Quando eu consigo uma cápsula Uma flor de cataceto feminina Geralmente eu faço a polinização E a semente eu espalho pela cidade Principalmente naqueles fênix Aqueles fênix que às vezes as pessoas Põem na porta da casa Aqui tem uma praça na cidade Que tem muito fênix Que uma vez eu soprei uma cápsula de cataceto Tipo assim, deu uns seis meses O fênix tava carregado de mudinha de cataceto A coisa mais linda Alguém foi lá e roubou Certo, achou que nasceu sozinho, né? Mas não, eu esparramo aí pela cidade Eu esparramo no cerrado Nas matas que eu acho aqui por perto Porque não faz mal Porque ela é nativa da nossa região Então não vai causar nenhum dano assim A natureza